Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma. Segunda-feira de manhã, eu sou Helena Galante, companheira de segunda e espero que da semana toda, que você fique pensando nos assuntos que a gente conversa aqui no Jornada da Calma depois dos outros dias. E hoje estou muito feliz de receber a Lívia Teixeira. Lívia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, também estou muito feliz de estar aqui. A Lívia virou para mim e falou, de onde veio essa sua ideia de me chamar? Eu falei, olha, eu só senti vontade e eu aprendi a respeitar todas as vontades quando se trata de entrevistado. Porque quando eu vejo e falo, eu acho que esse assunto vai render, vai render. A gente se encontrou recentemente no evento do Murilo Gã, ali foi bem rapidinho, né? Muito rápido. Eu falei, Lívia, você topa participar de um Jornada da Calma? Vamos falar? Ela, não, claro, vamos. A Lívia tem um perfil no Instagram, o seu perfil pessoal, né? É, o pessoal que se tornou profissional, que é tudo a mesma coisa. Alguém se identifica, gente, com essa mistura? Que de repente profissional e pessoal, você não consegue mais dizer o que é um e o que é outro. Que é de bem com a fibro. Que fala de fibromialgia. E o que eu achei mais curioso, quando eu comecei a seguir e comecei a ouvir tudo que você falava, é que você falava de uma questão específica, de uma síndrome específica da fibromialgia, mas você falava de coisas que todo mundo, uma hora ou outra, se identifica ou lida com questões parecidas. Então, de aceitação, de comparação com os outros, de paciência. Se não, ok, isso daqui é pra todo mundo mesmo ouvir. Como começou a coragem pra esse primeiro projeto? Como foi, Lívia? Foi coragem mesmo. Eu comecei a... Eu sou farmacêutica, né? Vinha da área da saúde e tudo mais. Comecei a me aventurar pelos caminhos do autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, vários cursos, aquela loucura de um monte de curso, de imersão, de livro. E aí, comecei a ter muita vontade de falar sobre isso, assim. Eu sentia que eu tinha coisas que eu poderia falar, que eu poderia contribuir, de alguma maneira. E aí, assim, eu comecei a falar, comecei a falar sobre esses assuntos genéricos, né? Pra todo mundo, aceitação, como que eu lido melhor com a minha vida, como que eu entendo os meus conflitos, as minhas dores. E aí, pensando em dores, eu comecei a pensar que fibromialgia era uma condição que eu tinha, que permeava tudo que eu fazia, porque ela tá presente 24 horas do meu dia. Enfrentei muitas dificuldades quando eu descobri, tive o diagnóstico, comecei a entender melhor o que tava acontecendo. Só que era totalmente uma coisa assim, ah, isso é uma coisa que eu tenho, que eu cuido. E, de repente, eu comecei a olhar no que que exatamente eu quero trabalhar, né? Eu quero falar com que pessoas. Onde que eu posso focar e direcionar essa minha comunicação que vai ser mais útil. Porque tem muita gente falando de tudo, né? Tem muita gente falando de meditação, tem muita gente falando de aceitação. Mas onde que eu posso preencher uma lacuna? E aí, eu falei, ah, vou falar com essas pessoas. Porque eu tive muita dificuldade de entender a fibra. De entender não só a doença, mas como lidar com ela. E eu sou uma pessoa com muito acesso à informação, por ser farmacêutica. Tá dentro desse meio e tudo. Falei, gente, quantas pessoas estão por aí, assim, totalmente largadas na sarjeta. Pelos médicos, pela... É uma situação bem triste, assim, hoje em dia, que a fibromialgia enfrenta. E eu decidi falar com elas. E, no fim das contas, acaba que eu acho que a fibromialgia é um chamado pra vida. Então... Por isso que acaba que os assuntos servem pra todo mundo. Porque eu acho que todo mundo tá sendo chamado à vida, né? Cada pessoa da sua maneira. Ai, que bonito isso de ser um chamado pra vida. Eu acho que se a gente olhasse pra todas as coisas e pensasse isso, assim, ah, o que tá acontecendo... Não sei, cada um enfrenta uma batalha pessoal. E que a gente, às vezes, nem sabe qual é o tamanho dela, né? Mas se a gente usar isso pra ser um chamado pra vida, eu acho que acontece isso da gente se conectar com as pessoas. O que a gente fala ressoa nas outras pessoas também. Eu acho muito... Eu acho muito bonito. Queria te perguntar desse... Desse momento do diagnóstico que você falou. Porque tem uma questão de descobrir, que às vezes é difícil de identificar e de receber um diagnóstico. Mas eu sempre fico pensando nisso, assim. E até era um cuidado que eu queria ter. Porque senão o diagnóstico vira você. E isso também não é verdade. Porque eu tô olhando aqui. A Líbia, vocês não tão vendo. Tão só ouvindo a voz. Mas é uma pessoa inteira, assim, ó. Tem muitas coisas. E isso permeia tudo bem. Tudo que você sente também. Mas tem toda você, né? Como é que... Como lidar com esse diagnóstico sem fazer do diagnóstico tudo que você é? Como se agora fosse só isso. É importantíssimo essa questão que você tá trazendo agora. Porque a fibra, assim, clinicamente mesmo, ela tem um desafio muito grande de diagnóstico. Tem uma média aí de 5 a 10 anos pra pessoa, depois que começou a procurar, receber esse diagnóstico. Então é uma loucura, assim. Muitos, muitos anos sem saber o que tá acontecendo com você. Achando que você tá louca. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tenho isso mesmo? Porque um dia você tá bem, no outro tá mal. É uma característica da doença. Então você vai se colocando à prova e você vai enlouquecendo o ser humano, né? E aí, quando eu descobri, eu passei uma infância inteira com dor. Eu tenho dor desde que eu me conheço por gente. Vários tipos de dor. Dor articular, dor muscular. Na faculdade isso piorou muito. Que eu acho que foi quando começaram realmente a se manifestar com mais intensidade os sintomas da fibra. Então eu já tava num momento de muito sofrimento, de exaustão, tinha muito cansaço. E eu achava que todo mundo tava passando por aquilo e só eu que não tava aguentando. Então era uma frustração muito grande, assim. Eu chorava todos os dias. Foi uma fase muito difícil. E quando eu descobri a fibra, na verdade não foi nem através de um médico. Foi porque eu tava trabalhando, por ser farmacêutica, tava trabalhando numa empresa que tinha um medicamento pra fibromialgia. E eu comecei a ligar pros pacientes, como parte do meu trabalho, pra acompanhar o tratamento. E aí eu comecei a me identificar nas falas. E aí que eu percebi que era aquilo que eu tinha. Eu tive muita convicção. E foi só por causa dessa convicção que eu recebi um diagnóstico médico. De tanto que eu insisti e levei informações pros médicos. Pra que eles validassem de alguma forma aquilo que eu tinha. Enfim. E aí o que acontece é isso. Ou você se liberta, porque querendo ou não, tem explicação de tudo que eu sinto. Não sou louca. Consigo. Agora faz sentido. Agora eu entendo. Então por esse lado, ufa. Mas por um outro lado, meu Deus. Quanto tempo eu passei tendo isso. E agora, a partir de agora, o que eu faço? Eu tenho essa doença incurável. Que não tem tratamento. E que é muito difícil. E meu Deus, ninguém sabe o que fazer. Então acaba que corre esse risco dessa identificação excessiva com esse rótulo, né? Fibromiálgicos. As pessoas falam, ah, os fibromiálgicos. Eu nunca uso essa palavra. Eu não gosto. Eu acho... Me soa muito mal. Ah, eu sou fibromiálgica. Que é uma coisa tão pesada, né? E ok, eu tenho fibromialgia. Lido com isso. Mas eu acho que identificação, seja com fibromialgia, seja com qualquer outra coisa. Ah, eu sou claustrofóbica. Eu sou não sei o que. Eu sou não sei o que lá. Eu acho que isso limita, reduz muito aquilo que você é. Pra uma condição que só tá ali pra te mostrar alguma coisa. Às vezes eu tento evitar até a identificação. Eu sou jornalista, sabia? Porque eu amo jornalismo. Eu gosto de comunicação. Eu acho uma profissão bonita. Eu acho que tem uma função social muito legal. Eu me identifico com ela. Só que, às vezes, é isso, assim, ó. Então, eu sou o cargo que eu tenho? Eu sou a empresa que eu trabalho? Eu sou isso? Você fala, não, peraí. Isso... Por um lado, parece que, ah, você tem algum status, né? Ou você tem isso. Uma identificação com o grupo em comum e tal. Mas, no final, fica parecendo pequeno pra... Sim. Pra gente caber, né? Totalmente. Acho que é importante essa questão do pertencimento. Mas, por um outro lado, é importante também o indivíduo, né? Como um todo. Muito mais do que isso. Que aí, você mesmo acaba se prendendo nisso. E aí, as pessoas falam, às vezes, pra mim. Ah, eu posto uma foto, sei lá, na cachoeira. Aí, as pessoas falam. Ah, eu não posso com água gelada. Ah, eu entro em crise se isso. Ah, eu não posso comer açaí que não sei o quê. Eu não posso... Então, assim, são várias coisas que você vai criando ali, pra você. E, ok, podem ter o seu sentido. Mas, acho que quanto mais a gente reforça essas falas, mais a gente fica presa a elas. Nossa, não vamos reforçar falas que... A Amanda Ramalho esteve aqui num episódio recente. E ela falou que foi uma professora de yoga que falou pra ela que a professora foi lá, demonstrou uma postura que tinha que ser feita. que ela só olhou e falou, nossa, eu jamais vou conseguir fazer isso. Aí, a professora veio pra ela e falou, Amanda, você já reparou que toda vez, antes de começar alguma coisa, você fala, eu nunca vou conseguir. Eu jamais conseguiria. Nossa, isso não é pra mim de jeito nenhum. E ela falou, ó, talvez essa professora de yoga nem saiba. Mas ela despertou em mim uma lembrança de que, tá, talvez eu possa começar uma frase sem não. Sem... E é tão fácil banalizar isso, né? As pessoas, às vezes, ficam nesse discurso generalista que você falou, tem muita gente falando de tudo, né? Muita gente falando de gratidão, muita gente falando de aceitação, muita gente... E eu acho lindo, acho que tudo bem. Que bom que a gente tá podendo falar sobre isso. Mas, às vezes, a coisa se perde, né? Fica um pouco banalizada. E essa história de rotular as coisas e falar, ó, eu não consigo, isso pra mim nunca vai funcionar, às vezes você não se permite mudar, né? Fazer uma coisa diferente. Acho que você compartilha muitas coisas, né? Que você, acho que antes não... Você falou de esparso radicais, de cachoeira. Não sei se eram coisas que... Que talvez lá atrás, quando recebeu esse diagnóstico, ou quando você era criança, você pensava, ah, que um dia eu poderia fazer uma coisa assim. Sim, eu acho que o tempo inteiro a gente tá sendo convidado à mudança. Seja pelas situações que aparecem, seja, enfim, pela sua própria vontade. E aí, muitas pessoas com fibromialgia, eu ouço assim, falando, ah, eu queria voltar a ser como eu era. Eu queria voltar até a vida que eu tinha antes da fibromialgia. Então, tem uma dor muito grande de eu me perdi de quem eu sou. E aí, eu fico pensando se... Será que é aquela vida mesmo de antes que você precisa resgatar? Resgatar ou resgatar a essência daquilo de que ainda tá aí dentro, que é você. E com isso construir uma nova realidade, né? Onde talvez você antes não fazia exercício e agora você pode ser uma pessoa que gosta. E que sempre falou, ah, eu não gosto dessas coisas de alimentação saudável. E de repente, agora você pode ser uma pessoa que tem prazer nisso. Então, acho que tá aberto a isso. Seja na fibromialgia, em qualquer condição de existência humana. É muito importante, né? Pra expandir sempre, não limitar. Você acabou, do caminho da farmácia e do doutorado, que tá rolando aqui agora também, indo por um caminho muito de contato com as pessoas ali no seu trabalho. Hoje, você tem isso de ajudar as pessoas com essas questões pessoais, emocionais também. E também planejar projetos grandes, assim. Você vê uma ligação de uma coisa com a outra ou parece que você mudou de vida, assim? Da minha vida antiga, da farmácia como agora. Então, a gente até tava conversando antes, né? Que quando eu saí da farmácia, temporariamente, porque eu tava num trabalho muito exaustivo, no corporativo, trabalhando com indústria farmacêutica, não fazia sentido pra mim aquilo. Tava num momento muito ruim. E aí, eu tive uma ruptura do tipo, valeu, foi bom, adeus, não quero mais isso. Fez o seu papel, mas agora eu vou seguir outros caminhos. Então, assim, uma exclusão desse passado, né? Fechei essa porta. Fechei esse ciclo, ufa! E aos poucos, eu fui percebendo essa reintegração disso. Ah, então, porque eu fiz farmácia, eu tenho mais propriedade pra falar sobre a fibromialgia. De um ponto de vista até mais médico, mais técnico. E aí, eu fui, legal, então fez sentido. Agora, eu acho que... E eu tenho uma convicção muito grande, uma fé, assim, de que as coisas... Todas caminham pra te levar pra um lugar onde você tem que estar. Então, não é possível que eu fiz seis anos dessa faculdade à toa. E aí, isso foi tudo fazendo sentido pra eu possibilitar a minha entrada no doutorado. E hoje, eu tenho uma grande parte do meu trabalho que é voltado pra projetos digitais, com outros projetos de outras pessoas. Inclusive, do Murilo, que foi por onde a gente se conheceu. Mas também tem uma parte bem grande de energia minha, dedicada pra esse projeto, que é meio que a reintegração de tudo que já se passou comigo. E aí, por isso que essa mistura profissional, meu perfil pessoal, eu nem enxergo essa separação. Porque acho que quando a gente faz algo que realmente move lá dentro, não tem muito essa separação, né? A minha vida no trabalho, a minha vida pessoal. Eu tô o tempo inteiro pensando nisso e dedicada pra isso. Porque é algo que faz muito sentido pra mim. Então, hoje, eu consigo enxergar tudo como parte dessa construção desse caminho. Nossa, que bonito isso. Eu vou contar uma outra coincidência muito curiosa. Que a Lívia é cunhada do Matheus Prado, que trabalha com a gente na Vejinha. E quando eu falei que a Lívia vinha aqui no Jornada da Calma, o Matheus falou, nossa, faz todo sentido a Lívia no Jornada da Calma. Porque eu sou mais Jornada da Fúria, sabe? E começou a rir. Eu achei isso tão maravilhoso. Jornada da Calma e Jornada da Fúria. E ele começou a contar um pouco isso, assim, ó. De que você sempre teve um jeito de olhar pras coisas e tentar buscar qual era... Não, eu não queria dizer buscar o lado positivo, assim, ó. Não ser muito clichê, né? Mas é isso. É, muito clichê. É isso também. A gente, às vezes, cai no clichê aqui, não tem jeito. Mas um olhar mais generoso, eu acho, pras coisas que estão acontecendo. Isso você identifica como característica pessoal mesmo, assim, ó. Que sempre teve esse ponto de vista, assim, mais otimista? Muito. Eu acho que é uma das minhas características principais. Eu chego até a me sentir culpada, às vezes, de tão otimista que eu sou. Peraí, que culpada não, gente. Culpa não, socorro. Não, já ressignifiquei, ressignifiquei. Mas é assim, eu falo, meu Deus, nossa, eu... Porque eu sei que é muito difícil pra muitas pessoas ter esse olhar. E pra mim ele flui com muita facilidade. Então, vamos transformar a culpa, na verdade, num sentimento de... Me sentir honrada e privilegiada de ter isso dentro de mim desde sempre. Claro que eu fui aperfeiçoando e lapidando ao longo do tempo. Mas eu sou, desde o meu nascimento, acho que eu era um bebê otimista. E se você ver os vídeos, as coisas da minha infância... Eu era uma criancinha muito feliz, muito contente, muito... Eu chorava, às vezes, pra ir pra escola, quando eu era muito pequenininha. Aí minha avó arrancava uma florzinha, uma micro florzinha. Eu falava, leva pra tia. Pronto. Ai, que bom. Já fazia todo sentido pra mim. Então, eu sempre fui muito essa criança, assim. Essa adolescente. E hoje, eu vejo realmente como algo muito, muito forte, muito presente. Que me orgulha, assim. Eu sou muito feliz por ter essa característica. E por saber o quanto que isso é bom, ajuda. E, ao mesmo tempo, é difícil pra muitas pessoas de acessar. Eu sinto que é meio que o meu papel também contribuir pra disseminar um pouco dessa forma de enxergar as coisas. Assim, e é isso que eu tento fazer muito através do meu trabalho. Porque dor o tempo inteiro, e fadiga, e incompreensão, e vários fatores envolvidos. Difícil de falar, vamos pensar positivo. Mas é um processo que começa um pouco antes, né? De mudar a forma como você enxerga pra chegar nesse ponto de dar sentido pra aquelas coisas. Pra que não tenham pesar, não tenham um tom tão ruim, assim. E eu acho que isso de que pode ser desenvolvido, hoje, a linguagem é muito engraçada, né? Que, de repente, as palavras entram na moda. E aí, parece que elas estão falando de coisas que estão acontecendo. Mas também estão falando de uma moda só. E soft skills tá muito na moda, né? Então, nós vamos desenvolver soft skills e não sei o quê. E, às vezes, me dá meio birra, assim, quando uma palavra entra muito na moda. Que você fala, ai, gente, de novo falar disso? Mas, uma vez, tava ouvindo uma pessoa falando sobre esse desenvolvimento dessas habilidades. E, já falei dele aqui, é o David Baker. Foi um dos fundadores da Wired, no Reino Unido. Que dá um curso sobre tecnologia e inteligência emocional na The School of Life. E, quando ele tava me falando sobre soft skills, ele falou, olha, a gente aprendeu a chamar isso só de característica pessoal. Essa pessoa sabe escutar, essa pessoa é otimista, essa pessoa tem facilidade de se comunicar com os outros, essa pessoa tem liderança ou uma coisa assim. Como se isso fosse inato e pronto. Ele falou, o que a gente tem que lembrar é que isso pode ser treinado. Que as pessoas podem aprender. Se elas não eram assim, elas podem vir a ser. E essas são as habilidades que já nos diferenciam de um trabalho mecânico ou de um trabalho que pode ser automatizado, uma máquina fazer. E, a hora que eu tava ouvindo você falar disso, assim, ó, de você saber que isso flui naturalmente pra você. Mas que, talvez, pros outros não flua tanto. E dá quase um senso de missão, assim, né? Peraí, então a gente vai ter que ajudar todo mundo a chegar num lugar que seja assim, ó. Às vezes é mudar um ponto de vista pequeno, né? Não precisa, às vezes, dar toda a volta. Mas dá um pouquinho como ver. Sim, não precisa ser um salto gigante da montanha, né? Acho que, ah, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa pessimista. Que é aquela coisa até dos rótulos que a gente falou. E, de repente, você acha que você vai ter que se tornar completamente uma pessoa dessas felizes. A minha irmã, que é a namorada do Matheus, ela é o meu oposto. Assim, né? No que eu sou de otimista, ela é mais pessimista. E aí, ela se irrita com a minha. Ela fala, você é uma pessoa feliz demais de manhã. Ou você é uma pessoa alegre demais. Não dá, deixa qualquer um de mau humor. E se ela for pensar, ela vai se tornar essa pessoa que é toda alegre, toda otimista. Talvez até pra ela, fala, não, não vou. Mas pequenas coisas a gente pode adaptar dentro da nossa personalidade. Nem todo mundo vai ficar assim, uh, uh, desse jeito. Porque não é pra todo mundo ser assim, né? Cada pessoa e cada característica tem o seu papel. Mas, às vezes, a gente pode já absorver um pouco dali do que tem de melhor daquilo que nos serve pra que a gente viva melhor. Então, as pessoas, ah, eu não quero esse papo de pensamento positivo. Será que não tem nada que você pode aproveitar disso que vai deixar a sua vida muito mais fácil? É uma pequena coisinha. Não precisa acordar dando bom dia, feliz pra todo mundo. Mas, de repente, você pode fazer uma pequena mudança. Uma forma de enxergar alguma situação específica que vai libertar você de alguma angústia, de algum conflito. Eu já falei muito isso, assim, que... Ah, e por conta do jornada da calma, e aí isso vira a minha vida e junto com o projeto e não tem divisão mesmo. Eu já ouvi de algumas pessoas assim, ah, eu não gosto, Helena. Parece que eu tenho a obrigação de ficar feliz o tempo inteiro. Que saco. Eu falei, gente, não é obrigação. Ninguém é obrigado a nada, tá tudo certo. Mas a verdade é, que vantagem você tá tendo em ficar com o dia cinza, assim, ó. Em não ver graça nas coisas. Porque, no fim, é isso. Ah, você quer acordar de um jeito e ficar desse jeito? Tudo bem. Mas você tem direito de mudar de ideia. E eu fico pensando nisso, assim, ó. Que não é um dever, é um direito. Você tem direito de fazer a coisa de outro jeito. Mas tem uma... Não sei isso, que aí é relação de irmãs e não conheço a sua irmã também. Então, vai ser quase injusto a gente falar dela. Mas, às vezes, eu penso numa noção de complementaridade, assim, sabe? Sim. Porque, às vezes, até o jornada da calma, às vezes, eu penso assim, ó. Que eu acho... É um projeto, como muitos outros projetos também, estão nesse mesmo caminho. E que, às vezes, a pessoa se identifica com alguma coisa. Às vezes, isso. Às vezes, é com tom de voz. Às vezes, é uma coisa bem consciente. E que aí faz sentido. Às vezes, precisa de um outro ritmo. Precisa de alguém que fale muito rápido. Que seja muito acelerado. E aí, isso funciona pra pessoa. E, às vezes, talvez um pouquinho... Uma pessoa mais de cara fechada, às vezes, tenha mais acesso a algumas pessoas. Que talvez você não tenha. Com certeza. O casal Larissa e Matheus, eu falo... É o casal ranzinza. Mas eu adoro estar com eles. Eu adoro, assim... Esse jeito deles de ser. É uma coisa que me fascina também, né? E reconhecer essas diferenças. Até tem... A maioria dos comentários no canal, assim... Graças a Deus, são muito positivos. Mas vira e mexe, alguém fala assim... Ai, você me dá sono. Credo, você fala devagar demais. Vai logo a ponto, só enrola. Então, assim... Tem gente que não gosta de me ouvir falar, né? Eu sou calma demais, eu sei. E tem gente que não funciona. E aí, até esse negócio de... Ah, eu sou muito feliz e tudo. Muitas vezes, as pessoas até duvidam que eu tenho fibromialgia, né? E eu resolvi começar uma série lá, que chama Fibro Desabafo. Que é uma série onde, nos momentos em que eu tô muito mal... Eu gravo um vídeo. E compartilho, bem íntimo, assim. Porque eu não tô o tempo inteiro assim, né? Eu tenho uma filosofia de olhar pra vida que é majoritariamente positiva. Mas eu tenho muitos momentos. A fibromialgia é super difícil, né? E aí, eu gravo esses momentos de crise. As pessoas super se identificam. E eu tô sempre tentando lembrar isso. Gente, eu não tô sempre assim. Eu não tô sempre assim. O que acontece é que nos momentos que eu tô mal... Eu me permito olhar pra isso. Eu me permito sentir o que tá acontecendo. Entender. Entender a minha frustração. Eu falo muito de comunicação não violenta também pra isso. Reconhecer o sentimento. Reconhecer a minha incapacidade naquele momento de ver as coisas de um bom ponto de vista. Querer desistir de tudo. Dar espaço pra isso. Mas saber que é um momento. E que depois, com o tempo, eu me recupero. Eu volto. Enfim. Deixar que as coisas aconteçam como elas têm que ser. Mas não se agarrar a elas. Você comentou dos... Comentou dos comentários? É ótimo essa frase. Mas enfim... Comentando comentários. Comentando comentários. As pessoas se abrem, né? A internet tem... Acho que muitas... As pessoas falavam muito assim... Ah, que as relações digitais vão estragar. As relações... Olho no olho. O contato pessoal. E acho que o que a gente tem visto é que isso pode acontecer de fato. Mas também abre um canal de comunicação muito direto. E as pessoas contam, assim, ó. Mesmo nos comentários abertos, assim. Eu fico imaginando que você recebe de mensagem direta. Mas mesmo nos comentários abertos. As pessoas contam coisas muito íntimas que estão acontecendo com elas. Às vezes pedem um conselho. Às vezes elas só querem desabafar. E teve um vídeo que você falou que às vezes dá quase uma crise existencial. De pensar que as pessoas estão esperando você pra falar. Como é que você lida com isso, assim? Porque... Ah, é uma coisa que eu penso também. Que eu não quero me abster desse papel. Mas também não quero deixar ele pesado. Porque, no fim, a gente tá só todo mundo no mesmo barco ali. Buscando formas de lidar com a vida de um outro jeito. Sim. Me conta. Eu acho que como foi muito orgânico a forma como foi crescendo o projeto, né? A ideia surgiu em 2015. Eu comecei a desenvolver. Em 2016, postei o primeiro vídeo no canal. A coisa foi crescendo. Eu fui encontrando um ponto de equilíbrio entre o que eu quero compartilhar. O que faz sentido eu compartilhar. O que eu preciso preservar da minha vida particular. Apesar de que eu sou muito exposta. Isso não me incomoda. Porque eu sou assim, naturalmente mesmo. Na vida. Conto segredos pra estranhos nas filas. E aí... Tamo junto. Então, assim... Tem momentos que pesam. Mas aí é a mesma coisa. Eu permito ficar de saco cheio. Eu me permito falar. Que saco. Vai todo mundo pra aquele lugar. Não quero saber. Não quero responder ninguém. Não quero falar de fibromialgia. E logo passa, sabe? Acho que são altos e baixos, assim. E sempre esses comentários... Essas interações me nutrem também muito. Porque me lembram do sentido de eu estar fazendo aquilo. E hoje mesmo eu postei algumas coisas sobre livros. Sobre leitura. Que não é o tema principal do que eu falo. Mas tava com vontade de falar. E aí eu recebi uma mensagem tão linda. Porque eu comentei, assim. Que eu venho de uma família que tem muita paixão por leitura. Meu avô era escritor, poeta. Que legal. Que privilégio. Como é bom ler e tal. Leiam. Tenho recomendações de livros lá. Pra ajudar. Até com a fibromialgia. E aí eu recebi uma mensagem. De uma moça falando que... Apesar de realidades muito diferentes. A leitura nos conecta. Porque ela veio, o pai dela, na lavoura. Nunca teve acesso. A mãe teve não sei quantos filhos. Teve que trabalhar. Mas apesar disso, eles sempre incentivaram a leitura nela. Apesar deles não terem o hábito. Então assim, uma história tão bonita. Eu falei pra ela. Meu Deus, que tapa na cara. Essa história. E aí você lembra. Aí eu falei. Nossa, que honrada que eu tô de saber. Que o que eu falo contribui pra você. Porque nesse momento eu tô com muita admiração pela sua história. Sabe? Aí ela falou. É exatamente assim que eu me sinto com seus vídeos. É uma troca. O universo não é por acaso. Alguma coisa assim. Eu falei. Meu Deus. Aí eu falo. Gente, como é bom poder ouvir essas coisas. E me fortalecer pro trabalho que eu tô fazendo. Né? Porque às vezes eu não sei onde ela mora. Eu não sei como que ela chegou até mim. Mas alguma coisa que eu falei fez sentido pra ela. E aí tira o peso. Sabe? E acho que a própria... A própria comunicação não violenta. A forma de enxergar. Muitas vezes me ajuda no sentido de eu ouvir relatos muito pesados. Porque as pessoas compartilham comigo, né? Relatos bem intensos. E eu consegui enxergar o que tá por trás daquilo. Eu consegui enxergar quanto que aquela pessoa deve tá se sentindo sozinha. E não ter rede de apoio a ponto dela precisar implorar a minha ajuda. Que eu sou uma desconhecida pra ela. Então, acho que é um trabalho diário. De tá presente naquilo que você tá fazendo. Pra que a coisa não desande e seja mais um peso do que uma coisa boa. E que a gente... Eu sempre penso isso em rede de apoio. Que às vezes a gente pensa que a gente é apoio das pessoas. E outras pessoas também são apoio nosso. E isso é essa mensagem que ela contou do livro. E de como isso foi importante na vida dela. E na família dela. E como isso conecta ela também com o que você tava falando. Você falou, olha, é uma desconhecida que de repente é minha rede de apoio também. Eu me apoio nela pra poder fazer o que eu faço. E que bom que ela pode se apoiar em mim. E parece que... Sabe? Deitar em cima de um prego só machuca muito. Se você deitar numa cama de pregos, o peso tá dividido e não acontece nada com ninguém. Eu acho que um pouco a gente vai fortalecendo esses elos, né? Totalmente. Nossa, os meus seguidores, não posso falar assim. Mas o pessoal que lá me acompanha. E tem gente que é muito ativa. Que eu já conheço, assim. Porque sempre comenta, interage. São totalmente, assim, uma grande rede de apoio pra mim. Porque às vezes eu gravo um vídeo e aí eu penso... Nossa, ficou super confuso isso. Acho que não vai fazer sentido nenhum. Aí eu mostro pra alguém... Ai, vou postar. Já gravei vídeo de 20 minutos, vou postar. Não vou desperdiçar isso. Mas, assim, posto de olho fechado falando... Ai, meu Deus, o que será? E aí as pessoas falam... Ai, adorei. Fez todo sentido. Eu precisava ouvir isso. Eu falo... Nossa, que bom, assim, sabe? Isso me dá muita força. De falar... Faz sentido o que eu tô fazendo. Faz sentido toda essa ideia maluca de começar a compartilhar a minha vida com fibromialgia. querer mudar as coisas, querer contribuir. Enfim, não tô louca. Faz sentido. Nossa, faz muito sentido. E chega aqui. Acho que era isso que eu tinha sentido. E que eu falei que a gente precisava fazer uma jornada da calma juntas. E acho que tá explicado pra todo mundo, né, gente? Vocês que estão ouvindo aí também. Porque que... Como as coisas se complementam e elas podem se ajudar. Queria te agradecer muito, Lívia, pela coragem que a gente falou lá no comecinho. De começar um projeto que envolve contar coisas que passam no seu coração e na sua cabeça. Que você lida diariamente pra tantas pessoas. Acolher o que todo mundo fala. E isso dá vontade de viver. Dá um brilho nos olhos que é muito gostoso. Então, queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. Nossa, eu que agradeço muito, muito por estar aqui, por essa conversa maravilhosa. Tô me sentindo muito, muito honrada, muito feliz. Que bom, obrigada. Obrigada a você que acompanhou este papo hoje aqui no Jornada da Calma. A gente falou de tanta coisa, né? Mas eu sinto. Não sei, me contem vocês o que vocês sentem por aí. Que é uma conversa que tem tempo de respirar. Que tem tempo de assimilar. Então tá tudo bem. A gente fala de muita coisa. Mas dá pra muita coisa chegar e reverberar depois. A gente se vê na próxima segunda, combinado? No próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.